A CIDADE NO BRASIL 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 Não, mais aqui, mais aqui, e agora, que lanças este ovo, está a subir, não é? Está, ele é esse. Começou a descer, começou a descer, e aí está. E agora com a outra mão, vais lá, retiras o ovo e mostras aos nossos convidados. Claro que está aqui a coisa mais espetacular, e é algo que nós sempre ouvimos falar desde o início, se é que nunca sabemos o que é que terá surgido primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, não é? E eu acho que neste caso a dúvida vai persistir, e esta é uma recordação desta noite que aqui passamos. Muito obrigada. Diana!